A gente esperamos e falamos demais, tá aí na telinha pra vocês, então JustToy e Havox contra a equipe da RedKinnids Tá valendo Pix e Bounce e o Thresh já foi retirado Fizeram lição de casa, parabéns aí Havox tirando o Thresh Tirando a Kalista também, o BRTT vem fazendo grandes partidas de Kalista Nas últimas semanas do CBLOL Então fizeram a lição de casa certinho, hein Aí vão tirar a Syndra agora, ou na First Pick, né Porque Syndra também é um campeão muito forte, mas Se dá um First Pick no Solo Laner, no Mid Lane contra o Tokers Não faça isso, meu amigo, aí não fez lição de casa É, aí você joga fora tudo que você tava trabalhando, né Fiori que eles sendo retirados pela equipe da RedKinnids até agora Olha o Cork agora, banido Tirando por escolhas poderosas, o Cork pode ser escolhido a rota do meio ali pro Tokers Que ele já apresentou como o Melon acabou de falar Doze segundos ainda, muito Power Pick ainda passando Selva, o Galho que deve ser retirado pela RedKinnids nessa volta de retorno Galho, Elise e o Zac Vamos ver o que a RedKinnids vai enfrentar a Elise Passou o Galho, passou o Zac, passou bastante coisa forte O Porc tem agora o First Pick pro time da Ravox Tem 18 segundinhos, eles vão pensando, é uma escolha importante, o First Pick A Red também vai poder voltar Espero que pegue Zac, viu, Tichinha Espero, espero que pegue Zac, porque dá pra aleijar essa composição fácil Porque o Galho é muito, eu vejo... Nossa, obrigado, agora sobra o Galho Galho é Elise, volta aí fácil É, Elise tá bonita O Zac O Napol não fez uma grande partida de Zac no CBLOL quando ele apareceu com ele E esse Galho tem que aparecer O Galho tá muito forte, ele é um triple flex, ou seja, ele pode aparecer no top, no meio ou de suporte Tudo bem que eu não gosto muito dele de suporte Também não Me convenceu muito Mas eu não acho que a RedKinnid seja obrigada a pegar o Zac aqui Como eu disse, o Napol não foi tão bem com ele E também, quando você tem um Galho, se esse Galho for pro mid A pressão de gank que o Zac vai ter no mid é quase zero Porque o Galho é muito difícil de matar ele Então, bem forte essa volta da equipe da RedKinnid E vamos ver se eles vêm com o Zac ou não Tá, então eles trazem já o seu campeão provavelmente pra rota do topo Vamos ver se o robô traz dele, mas como o Melon acabou de falar O Tox também pode apresentar esse Galho na rota do meio Rek'Sai vem muito forte, provável que o Napol possa fazer uma build mais tanker Já que aquele dano direto da Rek'Sai de entrada causa bastante dano por si só E depois ele poderia fazer uma grande linha de frente combinando ali com aquele Galho Retorno agora, vem Jhin como atirador para o Evan naquela rota inferior E mais uma escolha agora pra equipe da Ravals Atirador de utilidade, atirador de longa distância É forte, muito forte Nós vimos o que o BRTT fez nessa última semana aí de Jhin A gente sabe o quão poderoso Kha'Zix então vem na selva para o tanque e vai rebater ali com invasão, dano, flanco Gosto de Kha'Zix na selva contra o Rek'Sai Eu não entendo porque a Jhin A Ravals está montando uma composição de pick-off tão cedo assim Mostrando, jogando todas as fichas da composição de pick-off Quando você está enfrentando um Galho do outro lado Que é um campeão a menos pra você conseguir essa eliminação Contra uma Rek'Sai que com o Ultimate consegue cancelar Ficar inalvejável durante um tempo E agora garantindo já a Tristana Acreditei que a equipe da Red Canis pudesse já garantir Um tanquente agora pra lidar um pouco mais com essa composição de pick-off Da equipe da Jhin E eles estão banindo essa Tristana Desculpa, essa Morgana Então das duas uma Ou tem Blitz ou tem Rakan na próxima volta Pois é, Blitz que apareceu aí no Rift Rival ao redor do mundo Aqui ainda não no nosso brasileiro e da América Latina Mas vem aparecendo com força aí nos outros Rift Rivals Vamos ver então se ele realmente vai aparecer como retorno possível Pra equipe da Just Toy Harvox Agora a Kinnin é retirada do outro lado então E vamos voltar agora pra escolha da equipe do CBLOL A Red Canis continua então ali, claro Tirando o que tá faltando do outro lado A Red seria uma escolha interessante, né? Quebraria um pouco do poder da Syndra, do Jhin, né? Ele acerta e puxou, acabou! Se ele vai ficar tentando dar um pick-off Tentando criar uma jogada Não, isso vai ser eliminado E vai acabar toda a composição O time da Just Toy Harvox ia ser obrigado a recuar Então seria uma escolha interessante A Tristana, a gente sabe que pro mid-late game Ela se vira muito bem sozinha Por conta do seu salto Reseta bem o salto estourando ali a bomba Então não precisa realmente ter um suporte Até o galho pra se precisar proteger também Então vamos ver se aparece realmente esse Blitz Eu acho que aí num Brown encaixaria É o Rakan aqui Esse band de Morgana indica muito um dos dois Que a Morgana é muito forte contra a Rakan e contra a Blitz Então se a Red Canis não trouxer um desses dois suportes Eu ficaria até surpreso Mas como você disse O Brown também é muito forte Mas já vão quebrar agora o flex do galho Já mostram o Renekton O Renekton não tem muito Tomara que não, por favor Não, não, não Mas o Renekton ele perdeu um pouco do O principal counterpick do Renekton É esse Ken que tá banhado Então não é fraco você garantir ele tão cedo Apesar que você poderia deixar essa pulga atrás da orelha até o final A proteção que a Tristana vai ter é gigantesca Eu concordo com o Melon Que deve vir realmente um Rakan Pra fazer um grande trabalho Tanto de proteção quanto de iniciação Deslocamento muito alto Combina muito bem com a Tristana Resposta do outro lado agora da Havox É em cima do Rumble Ele traz então o campeão de também Certo ataque à distância naquela rota do topo Vai tentar equilibrar essa troca E parece que eles vão fechar então com essa Karma Ainda tem oito segundos Eles vão debatendo bastante por ali Uma escolha um pouco curiosa Trazer essa Karma pra essa composição E sim, eles acabam fechando Tem muita coisa com pressão de kill Na rota inferior de suporte disponível E eles vão trazer essa Karma Acabam deixando uma vantagem muito Muito grande pra Red Canis Agora garantir algum suporte agressivo Com pressão de abate na rota inferior E ter um trabalho bem mais tranquilo E tá aí o Blitz Tava telegrafado esse Blitz Você não pega uma Karma, meu amigo Obrigado, obrigado Se essa Karma receber o grab É eliminação É diga tchau Qualquer um Qualquer um Qualquer um Qual a Karma quanto o Jin Os dois não tem mobilidade A Karma tem o escudo e tal pra sair Mas é aquilo Ela vai ter bastante poke Ela tem o incendiar É o combo com o Jin de longe Ela consegue ativar o W do Jin Pra ele dar tempo dele bater Mas é muito arriscado Você vai tomar um puxão O BRT vai colocar a bomba E já era Sabe? Você vai ter que gastar um flash no mínimo Nesse ponto foi inteligente Ter jogado o Tokers Jogar com o Galio Porque ele pode auxiliar essa botinha Com muito mais facilidade Já que se o puxão não funcionar E você tem aquela brecha De 13, 12 segundos por ali Ele pode chegar tanto com facilidade Tanto no topo Quanto na rota inferior E garantir um gank ainda mais efetivo A grande força do Galio Chep Não é só auxiliar as rotas laterais A maior força do Galio Na rota do meio No caso É ele botar a pressão Para o caçador Sim Porque esse Lembrando É o 7.12 Esse patch está sendo jogado E o Galio ainda tem Aquele Clear Wave Ele empurra De uma maneira Muito poderosa Tanto é que foi o que foi nerfado Nesse 7.13 Que a gente está jogando No servidor live agora Então o que ele faz? Ele usa um Q E o ataque básico Utilizando a passiva dele Ele empurra toda Toda a wave de minions O adversário Tem que ficar debaixo da torre Para poder farmar isso Então o que acontece? Ele sai da visão Fica na fog E consegue botar uma pressão Para o caçador A gente está falando de uma Rek'Sai Que tem um poder De um contra um A partir do level 3 Absurdo Então é uma muita pressão De mapa Que vai ter a equipe Da Red Canis Nesse jogo Destaques da partida Ficaram na rota do topo Então Vamos ver esse duelo Acontecendo ali Entre o robô E o Porky Para ver então Quem é que vai Conseguir jogar melhor Nesse combate direto Já já A gente vai para essa partida Mas a composição Da equipe da Red Canis Muito forte Muito consistente Auxílio muito veloz Com a chegada do Galio Ele controla muito bem Essa rota Renekton Não tem como Perder nessa troca Praticamente contra o Rumble Então vamos Chegando a hora do jogo Está aí então Estreia do Brasil No Rift Rivals 2017 Toda a sua torcida Agora é para a Red Canis Vamos CBLOL Vamos Brasil Vamos Red Então como você bem disse Estreando aí Contra a LLN A Just Toy Ravox Que foi a segunda colocada Ali da LLN Representando A sua região Já está na tela Então o Tokers Na rota do meio Com o seu Galio Ficar de olho Nessa pressão de mapa Que o Melon disse Que a Red pode colocar Porque do outro lado Na Ravox A Cidra empurra muito bem A Onda de Minions Então ela não precisa Ficar muito debaixo da torre Ela consegue segurar bem Também a Sclareville Rumble Ele também empurra bem A Onda de Minions Então consegue segurar Para não deixar tanta pressão De mapa A favor do time Da Red Canis Mas a gente sabe que A Red sabe trabalhar Muito bem com isso Na rota do meio Os dois campeões Fazem esse trabalho De controlar a Onda de Minions Com muita facilidade Entretanto o Tokers Tem muita resistência É difícil você explodir Um Galio com velocidade Claro Nesse início de jogo Ele ainda um pouco mais frágil Mas com a passagem do tempo Vai ser muito Muito difícil O Roblox conseguir ali Fazer essa troca Num contra um Contra o Tokers Porque não vai sair nada Vamos ver então Se isso acontece Na selva vai acabar Nascendo ali as Aquaminas O Napon já pede ajuda Do Tokers então Tokers já está por ali Para ajudar BRTT fica um pouco recuado Tem um Blitz É agressivo Você tem Blitz e Tristana Então você tem que jogar De maneira agressiva Na rota inferior Porque esse é o grande ponto do Blitz Acertou o puxão Você vai para cima Se você deixar sem dar o puxão Ou ficar errando muito Sabe uma janela de oportunidade Para outra dupla Te punir Pois é O Blitz vem forte nesse momento Vamos ver então Se você vai conseguir ser executado ali Com maestria pelo Rooks Nesse momento da partida A gente sabe que claro Depois do puxão biônico Existe um gap ali De tempo bem alto Até você poder Realmente de novo Fazer essa puxada Então as equipes Costumam tentar Punir o Blitz Depois desse primeiro puxão Mas claro Que a equipe da Red Cannon Já esperava isso E também tem suas armas Então vamos ver Como é que eles vão reagir Nessas tentativas Na ponta level 2 Ele fez as Aquaminas E o Vermelho Já está pronto para a invasão O tanque não está com muita vida Na ponta só esperando Faz o Aronguejo Nada de invadir Tentou criar ali Um pouco de informação Esperou o Aronguejo Sair E já está pegando A visão no rio Importante Na rota inferior A gente vê o Evan E o BRTT escolhendo Itens de diferença A gente vê ali Então Lâmina de Doran Contra de escudo O BRTT sabe Que o início de uma rota De uma tristana É um pouco mais complicado Olha esse início de jogo O Paxão Vegaço O Tote encaixou Vai sair o abate Vem pro Brasil First Blood O Napon abre o placar Que combo amigo Um flash cedo do Robbler Deu tempo do Tokers Acompanhar com o flash Acertar o seu provocar O Napon chegou Nem precisou usar o flash Conseguiu um knock up Todo o dano dessa Rek'Sai Level 3 Vai gringar o bot E olha a rota inferior A gente começa com o velocidade total E vem pra mesmo abate O Napon já tá por lá também Vai ser eliminado Um pouquinho mais E vai ser duplo Vai ser duplo Mais dois pro Brasil É um abate por minuto Tichinha Era o começo de jogo Que a Red queria Napon sendo agressivo Na rota do meio Com o Tokers Garantindo abate Direto Ele pegou abate Invadiu a selva Foi pro bot O Blitz já tava level 2 Era tudo que o Blitzcrank Do Rooks precisava Pra garantir os dois abates A favor do time da Red 3 a 0 Vantagem Roubo na selva O jogo já desandou Chep Meu amigo Que atropelo O jogo mal começou Já estamos com 3 a 0 O Napon pega 2 abates Grande participação E tá sem flash o Robbler Vai ser gankado de novo Tá sem os dois feitiços Esse foi um dos principais pontos Do gank nessa rota do meio O Robbler perdeu Tanto o Fantasma Quanto o seu flash Já desceu o robô Tá muito dinâmica A equipe da Red Eles sabem que são superiores Então coloca pressão Vai pra cima Vai funcionar Tem que jogar desse modo Mais agressivo Coisas que a gente não vê Muito acontecendo no CBLOL Essa composição Esse jeito Do time da Red Lembrando que é o mesmo Pet O 7.12 Então Gosto bastante Desse estilo mais agressivo E a Red Conseguindo colocar Esse respeito no começo Puxão Trouxe o Minion pro farm Pois é Trouxe aí pra aproximação Minion Por enquanto O Rooks agora vai fazer Aquele recur Como eu falei Perdeu o puxão biônico Tem a punição Pra cima do Blitz Mas o R30 Tem a sua distância Vai causando um pouco de dano Não fez a volta base A batedora Nas mãos então Do Evan Ali naquela rota inferior Ele que foi obrigado A retornar devido ao abate Em cima dele Vamos ver agora Se o jogo continua Na sua mocidade dinâmica Ou se a Red Depois que pegou Esses abates Agora vai dar uma tranquilizada Ó O Kha'Zix vai tentar Gancar na rota do meio galho Mas o Napon tá por ali Ele pode comprar Esses 2x2 Vai chegar pra ajudar o Tokers Por enquanto O Tokers vai descendo Agora sim Vai voltar o Napon Ele retorna Vai conseguir o Talti Duplo Chegado no Napon Gachau eliminado O Tokers ainda de pé Agora sim é batido Mas o Napon vai pro Double Ele quer mais um E está decretado Double Kill o Napon Compraram o 2x2 Na rota do meio O Tokers foi bem Recuou pro lado Onde estava o Napon Depois foi atrás Deu o Taunt O Napon castou Todas suas habilidades Causou muito dano E garantiu seus 2x2 Abates 4x0 pra ele Toda vantagem e recurso Na mão dessa Rek'Sai Cedo no jogo Pra acabar Com toda a rotação Do Kha'Zix do Tank Perfeito Tá aí então Com muita força No jogo Já o Napon Um potencial gigantesco Já nesse início de jogo Participação geral Conseguiu realmente Fazer o ganho Trabalhando o topo O Robô Agora pode ser eliminado O Robô Que vacilo O Porquinho não perdoa No 1x1 Acaba conseguindo Essa eliminação Então Gaste agora O seu localizador Pra garantir aquele farm Antes de ir ali De volta pra base E garantir os seus itens Melão O jogo acabou já ou não? Então Eu ia falar que sim Mas agora o Robô Resolveu dar essa eliminação de graça para o porc, não pode perder atenção em momento algum, o jogo parece fácil, realmente está um jogo bem tranquilo, mas não pode perder essa atenção, muito bem jogado o Napon, com essa pressão da rota do meio que a gente vinha falando, que eu vinha falando sobre o Tokkers, de ter um clear evil muito forte, ter bastante controle de grupo, de ser um jogador difícil de ser gancado, então agora o Napon pegou 4 eliminações antes da recall, ainda deu counter jungle no tempo, antes da recall, agora ele já volta, já tem o seu titular dente fechado, acho que ele deveria ter ido para uma Tiamat, então já que ele tem 4 eliminações, usaria melhor todo o recurso que ele teve acumulado aqui, mas ele está muito na frente e vai conseguir ser impactante mesmo assim. Pois é, até aí com muita força, já como eu estava comentando desde os Pixibans, estilo do Napon, ele gosta de trazer essa proteção, então ele vem ali para o item defensivo, ainda não fechou como o Melão falou de cara ali, a Tiamat, quem sabe possa vir um item de dano logo na sequência, e aproveitando, falando logo na sequência, teremos Cade Stars contra a Furious Game, então fica aí de olho, esse é só o primeiro jogo do Brasil do dia, vem uma sequência muito grande, e olha só Tichim, a rotação para a rota superior, já vem passando torre. Tinha uma sentinela do Porc, ali acabou tendo informação do Napon, Napon é level 6, então tem ultimate, grande potencial desse novo ultimate da Rek'Sai, causar bastante dano, e como até o Melão comentou, ele pode cancelar ou desviar de uma habilidade, foi. E olha a pressão do Tokers dentro da selva inimiga, muito dano para cima do Tank, ele não consegue fazer absolutamente nada, esse Kha'Zix está tendo muita dificuldade na rota superior, agora a chegada do Tokers, vai se unindo 2 contra 1, não conseguiu jogar para cima, mas o robô está com o Dombos ligado, é só controlar agora esse agro, indo para cima dele, belo atualizador, acertou direitinho, mesmo assim, o combo é forte, o robô de Maldes se eliminar, o Napon chega, e deixa o Abate para ser o jogador, o robô pega o primeiro dele. Geralmente, quando isso acontece, a Red joga 3 jogadores para o top, para causar esse dive, para ganhar o recurso, o outro time tem que punir, em algum outro lugar do mapa, mas a Ravox não está conseguindo, não foi para o Dragão, não tentou uma luta no bot, vai tomar um teleporte do Tokers agora na rota do meio, então não conseguiu empurrar a torre, e o First Brick ainda vai ficar para a Red, então percebe como a Red é superior nas suas rotações, e vai saindo com os objetivos da frente, eles até desistiram desse First Brick, o robô não tem TP, então não sei se a torre vai cair agora. Olha só, perseguição agora do Hooks, poderia encaixar um puxão bionico a qualquer momento, o BRTT sempre acompanhando, fazendo essa cobertura justamente para evitar qualquer tipo de agressividade, caso se puxar um passe em branco, e a equipe da Red sabe da superioridade, está mostrando isso para a gente ao vivo aqui, pressão o tempo inteiro, eles comandam o jogo, ditam o ritmo em cada uma dessas rotas, e vão tentando deixar esse jogo cada vez mais tranquilo, a Just Toy Havox não está achando momento nenhum na partida, nenhum espaço é deixado pela equipe da Red Keynes, olha só, o Napon está morando na selva adversária. Está morando, o Napon ia pegar o level 7, tem muita vantagem, enquanto o Porc pegou o level 6 agora, não tem essa vantagem de experiência, tem essa vantagem do counter, olha o Porc, vai passar de frente com o Napon, não, cancelou, foi para cima. Tem uma sentinela de controle logo abaixo, essa é a visão da equipe da Just Toy Havox, não sabe da presença do Napon por lá, alguns pings pedindo auxílio, o Porc ainda fica por lá, agora sim já aparece, chegada também do Toker, se une ali aos seus companheiros, aquela torre lá em cima está quase no chão, já vem se aproximando também o robô com a onda de Minions, e agora sim, essa torre deve ir para o chão na próxima investida. Você percebe que o Napon não precisa avançar, ele não precisa aparecer na rota, o fato dele estar ali do lado, já faz com que o Porc seja obrigado a recuar, e toda essa mobilidade que o Galho pode trazer, essa pressão de empurrar a rota e sair fácil, já deixa o time da Havox perdido, robô e empurra, chega uma onda de Minions, ainda vai negar ali o Minions no canhão, e deixa toda vantagem de mapa para a Red, first break para eles. E olha lá embaixo o BRTT está livre, leve e solto, não tem ninguém, absolutamente ninguém, naquela rota inferior, o BRTT vai só bater com a tranquilidade do mundo inteiro, o Hulk não pode puxar nada, está até triste que não pode usar o blitão, então a Red vai ter início de jogo extremamente tranquilo, a vantagem de ouro dá saltos gigantescos, 4 mil já à frente da equipe adversária, a equipe da Just Toy Havox simplesmente não faz nada. Nossa, eles se perderam porque eles mandaram a Carmiodin para o topo, aí a torre caiu no meio dessa rotação, a Carmiodin vieram andando para a rota inferior, aí não defenderam também aqui o bote, o BRTT já tem 15 Minions na frente, nossa, foi uma rotação bem estranha, desastrosa, perdida do time da Havox. Com toda certeza, não souberam o que fazer, tomaram decisões terríveis, o Tokus na rota do B não tem mais receio nenhum de avançar, gasta as habilidades para farmar, ele sabe que vem muito forte nesse momento, vai conseguindo fazer uma limpeza das ondas com muita tranquilidade, já vai descendo, já vai descendo porque ele pode se unir a esse gank a qualquer momento, ele tem ultimate, então pode se unir sim, chegar até para eliminar os jogadores adversários. É aquilo, dá para criar um combo meio perigoso, o BRTT dá aquela calecada, quando ele cai já o galho útero em cima dele, então aí o BRTT vai ter o potencial de estourar a bomba e resetar o salto para poder fugir, então você consegue criar ali uma jogada com o galho nas rotas laterais, tanto com o Renekton quanto com a Tristana e o Blitz do BRTT e do Hux, mas não precisa, ele só empurra e sai para pegar o objetivo, tem o Dragão da Montanha para ser feito, o Bônus Azul agora na mão do Tokers, todo o foco da Red parece estar mais para a parte de baixo do mapa, como a torre da rota inferior caiu, pode ser que agora a Tristana e o Blitz apareçam mais para a rota do meio. A Red domina cada um dos aspectos do jogo, eles farmam mais em todas as rotas, eles estão rotacionando muito bem, tem muito mais visão aplicada nesse jogo do que a equipe da Jorcio e Havox, que não conseguem passar daquela parte do rio, todas as enchelelas deles são extremamente defensivas e mesmo assim prontamente retiradas pela equipe da Red, que está dominando a selva deles e a selva inimiga, então eles não tem nenhum receio de rotacionar, porque eles sabem onde pisam e a cobertura deles está excelente. E vão os dois, porque o puxão pegou. Olha que puxão amigo, não para de quicar, é eliminado, não deu nem chances, e o Robert, o que você vai fazer aí? Continua para cima, tem jogadores, o Napon agora está complicado, vai ter que contar com o time aí, se a gente sai com vida, não, neutralizado. A equipe da Jorcio e Havox soube aproveitar agora o posicionamento e o Napon foi demais. É, o Napon comprou a luta, tentou ir para cima do Robbler, garantiu o dano, ele já estava de tia mate, então poderia tentar eliminar ou até forçar alguma coisa ali do Robbler, mas não conseguiu, né? O Rooks foi obrigado a escapar, deu o flash para longe, saiu e deixou o Napon sozinho. Terceiro abate do time da Havox, que não vai dar em nada, né? É um abate simples, não dá muito objetivo, deixa a síndrome um pouquinho bem no jogo, mas nada mais do que isso. Mesmo assim, não pode vacilar, ficou um melão polô há pouco tempo atrás, não é porque esse jogo está super avançado que a Red pode se jogar de qualquer jeito, mas ok, tudo bem, continua a rotação, como você falou, dos maios no menor ali, eles não conseguiram nenhum objetivo com isso, a Red continua empurrando, tem noção desse posicionamento de adversário agora e continua colocando pressão na selva inimiga, tentando ganhar os recursos, negando qualquer tipo de informação para a equipe da Havox, e eles agora tentam segurar a sua última torre tier 1, porém com a chegada do BRTT agora as coisas podem complicar. E a qualquer instante que o Rooks acelera, né, que ele passa por ali, o time da Havox tem que recuar, porque se tomar um puxão biônico, vai ser eliminado nessa rota do meio, BRTT, já conseguem deixar a torre com metade da vida, e o foco é no dragão. Está muito forte, um queixo do Tokers ali já causa bastante dano aos inimigos, e como eu estava comentando, né, todos os pontos positivos do jogo estão a favor da Red, vai vir mais um agora no controle, que é esse dragão da montanha, para ficar ainda mais fácil de empurrar essas rotas, com ainda mais tranquilidade para poder dominar toda a rotação desse mapa, está aí sozinho, o Napon vai ali e executa o dragão da montanha. Terminando, os jogadores vão fazendo seu primeiro grande item, ali, né, o cutelo negro já finalizado na mão do robô, com um pouco de resistência pelo capuz ali, a Leandre já fechada do outro lado na mão do Porc, toma muito cuidado com os teleportes, com a chegada desse Rumble, né, um bom equalizador, pode transformar a luta em algo bom para o time da Havox, o Morello fechado na Sindra, todo bem que já tem a máscara abissal também na mão do Tokers ali, e os dois atiradores ainda não fecharam o seu primeiro grande item. Porém, o BRT já tem a bota fechada, e muita attack speed nas suas adagas ali, enquanto o Evan ainda está construindo o seu gumbum do inferido. Lá em cima o Porc vai tentando defender a rota, deixando ali o máximo possível à frente, para não ter o risco de algum jogador da Red tentar levar um atirador nesse momento do jogo, seria extremamente complicado para ele agora. 7x3 no placar para a equipe da Red Canids, tem esse primeiro dragão já acumulado, eles devem focar realmente esses esforços agora pela rota do meio, para levar a última atiradora inimiga. O Rooks agora vai tentar esse puxão, mas acaba não conseguindo, e a equipe da Red sempre tem essa cobertura, sempre no cerco, fazendo a equipe adversária sempre ficar receosa, parece que isso é o Napon agora, o Porc tentando justamente garantir esse bônus azul, o Napon não consegue o roubo. O Napon deu uma recuada também, ele não vai ignorar o dano do Rumble, ele tentou o roubo, ele não gastou ali, até poderia tentar dar um burst, um golpear, mas preferiu para jogar mais seguro, a Red estava um pouco distante, Tokers ainda tinha o teammate para chegar e ajudar, mas está lá, na selva eles voltam a invadir, voltam a colocar pressão e expulsar, tanto o tanque quanto o Porc, que estavam dentro da sua selva. A pressão inteira da Red, é muito fácil para a Red invadir, com toda a vantagem que eles criaram. Todas as rotas estão a favor da equipe da Red nesse momento, eles empurraram muito, então a Rooks tem que se preocupar com todas as três, e defender essa Tier 1 ainda, é um momento complicado, eles têm uma força para dar uma limpada, com certa velocidade ali, com o Rooks na rota do meio, se tiver ajudado ali, pelo The State Star também, ele vai conseguir alguma coisa, mas a resposta da Red agora então, é recuar e ir para o objetivo mais tranquilo, que eles podem garantir agora, que é o Heralto. Nossa, está por ali, o The State Star, é complicado, é uma cara, mas ele vai tentar alguma coisa. É, vamos ver, ele dispara, mas é garantido então pelo Napoli, estavam esperando justamente isso, o Robor até tenta ir para cima, mas de final das contas, não vai adiantar de absolutamente nada, eles conseguem esse Heralto, e devem usar no meio agora, para justamente tentar levar essa outra, de uma torre tier 1. É isso que eu ia falar, está um pouco complicado, está bom, vamos pegar o Heralto, que ele dá uma forçada, e fica muito mais fácil destruir essa torre. Lembrando, tem 4 minutos para a utilização do Heralto, então não sei se eles vão realmente colocar nessa tier 1, mas já está ali na mão do Napon, que vai rotacionando dentro da selva com o Rooks. Pois é, vamos ver então se eles vão acabar optando por outra rota, se eles atraem a atenção da Ravox, para essa rota do meio, justamente para eles protegerem essa torre, e um dos lados fica desguarnecido, e aí o Napon vai lá, e consegue chegar numa tier 2 com facilidade, então o uso desse Heralto ainda é muito, é diversificado por parte da equipe da Red Candice, porque nesse momento do jogo, eles têm todas as vantagens, todas as rotas foram puxadas, eles podem escolher então qual será o melhor alvo possível. E o bom do time da Red, pela composição que eles fizeram, é que eles têm uma Tristana, então tudo bem, a maioria do recurso não está na mão da Tristana, mas o BRTT farmou bem, tem o Abate, tem o Ouro das Torres, que vieram tanto do First Brick ali, então acho que o grande ponto, é que essa Tristana vai crescendo bastante, já com vantagem, se torna ainda mais um potencial, um perigo para o time da Ravox, ter que analisar, ter que tomar cuidado na hora das lutas, porque no momento é o Napon, o Tokers e o Hooks, mas quando o Robô e o BRTT aparecerem, vão estar fora o suficiente, para serem mais um carry, mais um carry na luta, a favor do time da Red. Pois é, toda essa movimentação, foi ali agora, que o BRTT está sendo focado, bom salto-foguete para longe, consegue se reposicionar, é o que eu estava falando, toda a movimentação basicamente do jogo agora, ficou concentrada no Napon e no Tokers, eles que rotacionaram bastante, participaram ativamente, o BRTT está se fortalecendo, o Hooks conseguiu bons puxões, o Robô teve a vida um pouquinho complicada no início, porque ele acabou morrendo com facilidade, ali para o Pork no início do jogo, e está aí agora, e olha a conquista dupla chegando, terceiro está expuxado, e pelo puxão biônico, e essa torre aqui vai vir para o chão, como consequência. E o Robô já está lá destruindo a Tier 2, ele meio que ignora o Pork, o Robô está um nível na frente, tomou bastante dano, por isso foi obrigado a dar uma recuada, mas já causou ali praticamente 50% de dano na vida da torre, então muito importante, cria o espaço, a Ravox fica perdida, não tem onde defender, vai cair a rota do meio. Tá então, a BRTT com toda a liberdade do mundo, bem protegida pela sua equipe, vai conseguir mais uma torre, então acontece lá na rota do topo, a utilização do localizador para parar o avanço do robô em direção àquela torre, e eles não vão parar não, continuam, vão em direção, a utilização do Arauto, e a Tier 2 pode vir para o chão em qualquer momento. Foco do BRTT e do Arauto, então o chão quase pega, e o galho agora do Toca ficou meio de lado. Ele vai ter que sair pela lateral, porém tem muito dano para causar, e também muita resistência, então consegue sair com bastante tranquilidade, e ele consegue então se reposicionar, abrindo espaço para o robô, continuar o dano naquela rota do topo, e essa torre também vai cair, Tichinho. Toda a Ravox foi em desespero da proteção da Tier 2 no meio, por quê? Porque tinha um Arauto e tinha uma Tristana, então aquela torre ia cair fácil. Todo mundo saiu, foi para lá, o robô não precisou se movimentar, fica sozinho na rota superior, o galho do Toca fugindo ainda, consegue uma rotação boa para o top, e garante a quarta torre a favor da Red, 33 mil de ouro contra 26, 7 mil em 18 minutos, por enquanto está tudo dominado, chefe. O jogo está mais do que controlado, está tranquilíssimo para a Red Can, desde o primeiro minuto da partida, extremamente ativa, proativa, eles criando, eles não estavam só aproveitando dos erros adversários, não, eles fizeram esses erros acontecerem, buscaram as eliminações, muita movimentação do Napon, Toca seguindo, e agora, robô e BRTT começam a entrar na equipe com mais atividade, com mais intensidade, chegou no ponto onde eles podem se provar muito melhores para essa composição, e a gente viu isso acabar de acontecer, com duas torres sendo destruídas. Faca de Start, que já pronta na mão do BRTT, então a Tristana com dois itens, já chega naquele momento, que o time da Ravox, vai apanhar e bem, Toca eles com muita resistência, fechou a bota, já tinha o capuz lá, a máscara, então, criando muita resistência, esse Start tem que tomar muito cuidado, para não ser puxado, tudo bem que ele tem Flash, mas o que a gente está vendo, é que não dá tempo, nem dos jogadores da Ravox, usarem o Flash, eles tomam o puxão biônico do Hux, e é um abraço, porque vem um combo de controle de grupo, porque você não tem como escapar. Pois é, a gente viu da última puxada que aconteceu, ele recebeu o punho do poder, logo depois da opção biônico, depois do knock-up por parte do Napon, e no ar mesmo, ele foi eliminado, tenta agora avançar, quando a equipe da Red chega pelo flanco, defende a sua torre, permanece com o seu objetivo ainda de pé, a equipe da Janssen Ravox não sabe muito o que faz, e olha o combo, o Napon para cima, não consegue sincronizar, ele ainda pode ser eliminado, é o que acontece, neutralizado, a equipe da Red já quer continuar a luta, vai correndo para cima deles, pode garantir esse rebate agora, o Tockers ali de frente, segurando todo mundo, não recebe dano nenhum praticamente, é um grande tanker, chega agora o robô bastante atrasado, e a Red não tem mais como continuar essa luta. O que eu falei, toma muito cuidado, o ultimate do Jim, vai reiniciar a luta para o time da Ravox, vai tankando tudo ali, tanto o Hulk quanto o Tockers, então não adiantou de absolutamente nada. Não é, não conseguiu reiniciar, não deu para o time da Ravox voltar, tentar comprar essa luta, mas toma muito cuidado com esse teleporte, com esse ultimate do Rumble do Pork, porque ele chega, acerta, o BRTT ia eliminar o Evan, por conta do Rumble, ele foi obrigado a mudar o seu foco, expulsar o Rumble, não conseguiu dar continuidade, gastou o seu curar, então o trabalho da Ravox em segurar a agressão da Red, foi muito bom, e ainda conseguiu pegar o abate no Napon, mas não consegue transformar isso em pressão de mapa, eles eliminam, e ainda perdem torre. Está aí, torre vai cair no chão, pertence, sendo eliminado, o foco é grande, o Dano também, a sequência pode acontecer agora, o Tockers indo junto com o robô, já tem o primeiro abate, vai tentar sair agora, o Tockers fica sozinho no rato do meio, mas mesmo assim é um grande tanker, não tem absolutamente nada que pode ser feito contra ele, o robô agora vai encontrar com dois jogadores, mas assim ele ainda vai pra cima, continua dele, e o Dano acontece, eliminação, e logo na sequência, e chegou o resto, a Red vem rápido, o robô já eliminado, o Pockers também cai, puxa o Bionico pra cima deles, o Double Kill do Napon! A Ravox viu um momento, quando conseguiu pegar o abate em cima do BRTT, continuou esse chase em cima do robô, o Renekton já estava gigantesco, o robô inteligente, pegou um abate na Syndra, depois foi atrás, conseguiu eliminar o DC Star, e o espaço abriu, toda a Red já estava viva, conseguiram chegar bem na rota do meio, e garantiram 3 abates ao todo, 4 com a Syndra renascendo agora, e a Tier 3 da rota do meio, Inibidor exposto, 21 minutos de jogo, Inibidor já exposto, a favor da equipe da Red Canis, a base inimiga foi invadida, controle total e absoluto, vamos acompanhar o replay da jogada, Tixinha? Olha, eles vão atrás, porque vai ter um bom atordoado da Syndra do Robbler, ele vai eliminar o BRTT, e aí fica o robô sozinho contra 3 jogadores, ele vai, elimina o Robbler, vai sair, e vai dar um bait, fica na moita, finge que voltou, o Park meio que ignora, acho que o Park não estava com a câmera ali, ele não vê, e aí o DC Star acaba tomando todo o dano do robô, o robô vai conseguir sair por pouco tempo, é eliminado, e aí, olha como é inteligente o Hulk, ele sabe que não precisa gastar o puxão no Rumble, que o Rumble já ia morrer, então ele espera e puxa o Jim lá na linha de trás. Eu até achei estranho o robô ter morrido, mas realmente o dano do quarto disparo do Evan é muito forte, e ele está ali com o crítico, ele está com o Gumi de infinito já fechado, então é muito dano que ele causa em cima do seu adversário, mas mesmo assim foi muito proveitoso para a equipe da Red Kinnings, e o Napon agora vem com toda a tranquilidade do mundo, para garantir mais um objetivo, mais um dragão, o BRTT estava lá embaixo fazendo mais essa torre, o jogo está completamente livre, está completamente tranquilo, a equipe da Red Kinnings tem um domínio total absoluto, de vez em quando dá aquela deslizadinha, acaba dando uma eliminação para o inimigo, mas agora acabou, né? Ah, está bem tranquilo o jogo, está tranquilo que eu quero falar sobre a itemização do BRTT, que ele está com a Tristana, trouxe sede de sangue do Mestre da Guerra, e depois de ter feito o Gumi do Infinito e a Static, ele está indo agora para o Canhão Fumegante, para fazer esse combo dos três ataques energizados, da Static, do Canhão Fumegante, e da sede de sangue do Mestre da Guerra, e o mais interessante, que o Canhão Fumegante faz você acumular mais rápido, então ele pôde abrir mão da penetração de armadura, que ninguém faz armadura do outro lado, é muito forte, e vai ter esse combo bem bacana para a gente ver. Está aí, então, se fortalecendo cada vez mais, fechou ali, como o Melon acabou de falar, que é o Canhão Fumegante, Static, mais a sede de sangue do Mestre da Guerra, para causar toneladas de dano em cima dos seus adversários, ele que já vem muito forte no momento. Esse combo é muito forte, porque como o Melon falou, quando o combo os três, primeiro que recupera de vida do campeão ali, que está com o combo, fora o dano crítico, limpa a onda de minions, é muita coisa, é muito forte. Então, gosto bastante desse combo, acho que todas as The Carries hoje estão quase fazendo ele, salvo algumas exceções, e o BRTT, como está tão à frente, pode mudar, ou fazer a build do jeito que ele quiser, já que também não tem ninguém construindo tanque ali, no time da Havox. O jogo está muito tranquilo, tem 10 mil de hora à frente do time da Red no momento. E olha onde tal tocas, no meio de todo mundo, o BRTT já garante mais um abate, ficou para trás, o The Seistar não tinha flash, teve abate para cima dele, a Red fez muito bem a coordenação da jogada, e agora parte para um barão, um tichinho. Tranquilo, o barão, tudo bem que está sem o suporte, o time da Havox, mas com tanta vantagem, se a Havox tentar contestar, tentar dar a cara ali, para ver se tem alguém fazendo o barão, eles podem ser puxados, podem ser eliminados, é um trabalho de posicionamento do time da Red. E puxamos na cima deles, diga tchau, o tanque de tanque não tem nada, só tem o nome, já foi o primeiro, o segundo vem na sequência, está tentando sair, mas já foi garantido, vai tentar ir na perseguição, ainda vem muito mais, e eles não vão parar por nada, Double King, o BRTT, e agora sim, barão para a Red Canids, mas eles até vão para o meio, se dividem, uma parte daqui vem lá para cima, outra vem lá para baixo. Com a vantagem que tem, quando se abate, dá para fazer tudo ao mesmo tempo, um pouco destrói o inibidor, um pouco vai no barão, e está aí, barão iniciado com quatro jogadores, o robô ficou empurrando, a onda de Minions na rota do meio, deixou ela controlada, ainda a favor do time da Red, vai controlar a rota lateral, da parte de baixo do mapa, vai deixar esses Minions empurrados também, agora volta, gasta esse ouro depois da luta, e depois do barão, são 13 mil ao todo, a Red está pronta para terminar a partida, chefe. Pois é, muita vantagem à frente, um barão agora para terminar, de obliterar a base da Just Toy Harvox, que não pode fazer absolutamente nada, foi uma espectadora no jogo somente, a Red Canids dando show, jogando muito bem, coordenando as jogadas, sabendo onde pisava, colocando muita visão, negando qualquer tipo de recurso para o inimigo, e agora é só partir para o abraço. E eu acho que é uma ótima estreia para o time da Red, mostrar para os outros três times, as outras regiões, tanto a Lion, da LLN, quanto as duas equipes da CLS, que a Red vem com um nível altíssimo, que a Red não vem para brincadeira, jogando em um estilo agressivo, conquistando recursos cedo, e transformando esse recurso nos seus objetivos. Não só a Red não vem para brincadeira, a Cade também não vem para brincadeira, que é logo o próximo jogo, Cade starts contra a Furious Gaming, e agora fica ali estabelecida a meta brasileira, tem que ganhar nesse ritmo. Vamos ver se a Cade consegue seguir esse ritmo então, jogando com a equipe da Furious, mas agora é esperar então a Red terminar esse jogo com a grande chave de ouro desse domínio absoluto. É isso aí, roubou na rota inferior então sozinho fazendo o seu split punch, ele já fechou Anjo Guardião, leva os minions empurrados ali com o bônus do Barão, e todo o time da Red a restante, lá na rota superior, a Red que tem o Dragão da Montanha, tem o Dragão das Nuvens, então o Dragão da Montanha vai ajudar bastante a destruir essa torre tier 3 e passar pela base do time da Ravox. Vamos ver se a Ravox consegue fazer alguma coisa, porque o VTT já começa a pressão, a metade devida já foi embora, lá embaixo a condução é do robô, mais uma vez aqui, entrada liberada, conseguem chegar em cima desse inibidor, e não vão parar agora, é para tentar finalizar esse jogo, Tichinho. O robô e o Tóquio estão lutando lá embaixo, no 2x2. Olha só, jogando todo mundo para trás, obrigando a equipe da Jusso e a Ravox se dividir, e com isso eles não conseguem segurar nenhum tipo de avanço, está aí, consegue aquela torre tier 3 no chão, os inibidores todos dispostos, vai ser um jogo total da equipe da Red, vão tentar levar todas as torres da partida, tentar não, eles vão levar, porque a chegada do Nexus agora, é o que falta, já levaram os inibidores, levaram tudo, eliminações em massa, e o jogo nas mãos, Tichinho. 3 inibidores destruídos, 2 Super Minions para o Rota, mas não vai dar nem tempo do Super Minions chegar, e olha só, a diretiva do puxão vai chegar, se todo mundo fica recuado, a Jusso e a Ravox só observa, a Red Kines domina completamente a base, mas a RTT tentando sozinho, todo mundo jogando para trás, ainda vão continuar, Robó na linha de frente, Domino desligado, um banco alisador, vai segurando todo avanço inimigo, Robó parte para a iniciação, consegue eliminação, é o primeiro que cai, ele ainda está de pé, olha o perdente lá atrás, Caetano segurando, eliminado, é mais um, já que tem Ace, são que terminar com chave de ouro, são 3, avate em sequência, e nem precisa, primeira torre de Nexus no chão, a segunda também deve ir na sequência, está tudo liberado, a Red Kines faz uma estreia mitológica no Rift Rivals, Obliteria oprime o tempo inteiro a equipa adversária, e com isso, eles querem o puxão para finalizar, acabam não conseguindo, tudo gastou, mas está garantido, a Red Kines garante a vitória, 27 minutos de puro passeio, a Red estreia com vitória, que vitória Tichinha, realmente um jogo extremamente tranquilo, acho que não tem muito mais do que uma hora além disso, realmente controlado no início ao fim, a Roblox não fez absolutamente nada. Acho que esse é o grande ponto positivo, que alegra, a equipe da Red Kines, leu onde conseguiu vantagem, conseguiu criar vantagem até em lugares que, não lugares, mas em momentos em que não deveria conquistar, como foi na rota inferior, foi muito cedo a vantagem que eles conquistaram, e depois com isso, uma maneira gradual, sempre nos pontos em que deveriam, às vezes forçar um pouco demais, era uma pequena relaxada, que é muito comum num jogo tão tranquilo como esse, mas, se o The C Star falou que a Kade não ia dar muito trabalho, na hora que ele toma, esse, o que? Vou chamar do que isso aqui? Atropelo, que atropelo da Red Kines? A gente pensa isso, porque agora tem um dos melhores momentos, para ver esse baile, da Red Kines em cima deles. E o Porc disse para o BRTT também, que ia fazer com que o BRTT nunca esquecesse, da Ravox, acho que não vai esquecer, nunca vai esquecer. Bom, vamos lá, na rota inferior, essa troca era cedo, porque o Melon falou, level 2, não é esperado você ter, ali, dois abates, indo um para o seu atirador, e o outro na selva, no level 2, na troca, a gente sabe, o level 2 do Plitz, com qualquer atirador, ele é muito forte, mas, toda vantagem que o Napon tinha conseguido, naquele comecinho, naquela invasão, foi o suficiente, e logo em seguida, level 4 do Napon ainda, eles vão gancar, o 2x2 na rota do meio, o Robbler morre, o Tank ainda vai conseguir, pegar o abate, em cima do Tokers, mas não passa disso, porque ele também, é eliminado pelo Napon, e o Napon, 4x0, com 5 minutos de jogo, aí não dá né, era muita vantagem, e eles, soube utilizar todo esse recurso, no resto do mapa, nem precisou tanto, porque estava todo mundo, jogando bem, todo mundo fazendo, uma boa fase de rota, e aí a luta dessa rota do meio, foi só para mostrar, que a Red estava muito a frente, e mesmo com jogadores a menos, com recursos a menos, conseguiram pegar, um, dois abates, e sair a frente. Só interrompendo rapidinho, aqui os comentários, dos melhores momentos, já já o BRTT, vai entrar ao vivo com a gente, depois das análises dos melhores momentos, então, teremos contato com o atirador, da Red Kings. É isso aí, vamos falar um pouco, sobre esse stomp, mitológico, que o time da Red, conseguiu para cima, da Ravox, um jogo controlado, um jogo muito bem lido, como o Melon Ben falou, e que, aconteceu tudo, da maneira que a Red queria, e até um pouco mais, coisas que a Red Nines, pensava que poderia acontecer, ali, acabaram, e aí no final, era o desespero, o Ravox tinha que criar uma luta, o equalizador é bom, roubou com pouca vida, resolve voltar, ele que inicia com o flash, o puxão do Hulk, ainda até, ia acertar, mas nem precisou, que garantiu o abate, aí, a karma do DC Star, estava muito longe, é eliminado, e todo mundo morre. E tá aí então, um jogo muito tranquilo, aí foi só para finalizar, as torres já estavam caindo, com muita facilidade, realmente, a Red Kings encontrou, desde o início, o seu caminho, para conduzir, essa partida, da maneira mais fácil, de todos os momentos, e aí Melon, a equipe da Red, estreou muito bem, esperava algo a mais, ou passou da expectativa? Passou da expectativa, porque, a equipe da Dias Tarravox, deu o draft dos sonhos, para a equipe da Red Kings, né, esse galho, essa Rekside, que eles deixaram passar, de uma maneira, de uma pejada, você tem, o Midlander, que bota a pressão natural, na rota, empurra, e já bota uma pressão, na jungle adversário, e você tem, o jungler, que mais bota a pressão, nesse momento, no contra um, assim, porque a Rekside, tá num momento, muito forte, então, foi o draft dos sonhos, da equipe da Red Kenneds, eles conseguiram montar, trazer finalmente, esse Blitz Crank, primeira vez, que uma equipe brasileira, pega o Blitz, né, no CBLOL, não tinha tido ainda, a gente tá vendo, o Rift Rivals, do NA e do DU, apareceu bastante, Blitz, apareceu bastante no mundo, quase mostrando, três Blitz, não lembro agora, como ficou, mas, o Blitz, que apareceu, muito forte, desde que entrou, esse escudo novo, o escudo de Doran novo, ele teve, teve espaço, para muita pressão, de abate, na rota inferior, ele veio, bem forte com isso, não foi o caso, desse jogo, mas ele também, quebra muito bem, com a posição de split punch, mas, não precisou disso, foi só no pick off, pick off, pressão de kill, pra caramba, e rodar o mapa, é que o jogo, não precisou desse Blitz, rodar o mapa, mas, a gente tinha, uma Rek'Sai, que roda o mapa, com muita pressão, com muito, muito, muito forte, se encontrar alguém, vai matar, aí tem um Blitz, do lado dela, e tem um Galho, que aperta R, chega em você, e te deixa, faz você, sobre menos dano, dá controle de grupo, então, a equipe da Red Canis, teve o draft dos sonhos, e uma execução, muito, muito forte, não pararam, nenhum momento, de ir pra cima. Isso é o mais interessante, eles reconheceram a superioridade, e com isso, eles cresceram, eles foram em cima do adversário, sabendo o que eles poderiam fazer, com tranquilidade, então, essa leitura de jogo, o estudo, foi o que mais deixou ali, a Red Canis, confortável nesse jogo, pra abrir essa sua primeira vitória, Brasil então, estreando com vitória, e a Cade, vem logo na sequência, então, tem muito mais Brasil ainda pra vocês, mas antes, da Cade Stars, a gente tem que permanecer ainda, na Red Canis, porque afinal de contas, o BRTT, está lá nos esperando agora, pra dar esse papinho com a gente,